Como será o fruto do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Gente com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil, olhem pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil, há uma esperança Volta aos teus olhos pra Deus Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Oh Brasil, olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil, é uma esperança Volta aos teus olhos pra Deus Justo juiz Volta aos teus olhos pra Deus Justo juiz Volta aos teus olhos pra Deus Justo juiz Oh, oh, oh